Veja nesta edição, indígenas de Belo Monte se reúnem com a empresa Norte Energia. Ministério Público Federal recomenda providências para navegação no rio Xingu. Líneas com cerol podem causar acidentes graves. Rico em valor energético, o açaí é marca do cardápio regional. Trotes atrasam e atrapalham serviços essenciais de segurança. E projeto do Teatro Cuíra apresenta espetáculos de grupos de Belém. Nazaré Notícias desta terça-feira, 31 de julho, já está no ar. Após liberar os funcionários da Norte Energia de suas aldeias, Índios Jurunas e Arara têm um encontro de negociações com a empresa, com o Ibama e a FUNAI. Os indígenas não aceitam o modelo de transposição do rio Xingu e exigem o início das obras de compensação nas aldeias. Os dois últimos funcionários da Norte Energia que estavam retidos na aldeia Muratu, chegaram a Altamira ainda na manhã de sexta-feira e foram direto para a Polícia Federal prestar depoimentos. Segundo a delegada, mesmo não tendo sofrido maus tratos, houve crime quando os índios impediram os três funcionários da Norte Energia a saírem da aldeia. O fato deles não poderem sair da aldeia já configura crime. Isso aí é um sequestro, isso é crime. Então, por isso que foi instaurado um inquérito policial para apurar a responsabilidade dos indígenas. Foram ouvidos em primeiro lugar, vão ser ouvidos todos, estavam envolvidos nesse fato. Os indígenas, os representantes da FUNAI e o Ministério Público. Nós vamos disponível à vontade, porque nós não devem, por isso nós vamos esclarecer as dúvidas que estão acontecendo hoje. Depois, a portas fechadas, nas salas da FUNAI, os índios se reuniram com representações da FUNAI de Brasília e a coordenação local para discutir ainda o posicionamento deles em outra reunião que ocorreria mais tarde. Esta outra reunião trouxe os chefes da Norte Energia e seus advogados, IBAMA, FUNAI, Ministério Público Federal e várias lideranças dos índios Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu. Foram horas de reunião, também a portas fechadas. O que os índios reclamam já foi oficializado numa carta escrita a punho por eles e assinada pelas lideranças. O documento fala da angústia deles em ver em secadeira já barrando o Xingu e nenhum dos compromissos para a área indígena sendo cumpridos. Eles também não aprovaram o mecanismo provisório de transposição do rio para navegação que foi apresentado na aldeia pelos engenheiros na semana passada. Eles foram mantidos que eles foram apresentar um mecanismo de transposição da água que eles falaram que era diferente do primeiro que ele tinha apresentado para nós. Esse mecanismo disse que era bom. E pelo contrário, era o mesminho. E essas pessoas que foram apresentar esse mecanismo de transposição não sabiam responder as nossas perguntas que falavam para eles. Então a gente resolveu manter essas pessoas lá para que viessem outras pessoas que soubessem responder as nossas perguntas. Eles querem avançar já o processo da ensecadeira e no momento não avançaram nenhuma estrutura na cidade, muito menos nas terras indígenas. Esse é o problema de nós ter feito esse manifesto lá. Só para tentar organizar um pouco. Nós estamos lutando pelo nosso direito. Então eles avançam, estão em processo grande, já estão tapando o rio e não querem fazer estrutura nenhuma dentro da cidade, muito menos dentro das aldeias. As lideranças também estavam descontentes com as notícias de que os índios estariam maltratando os funcionários da Norte Energia na aldeia. A gente dialogava muito entre essas pessoas, falavam comigo, pediam para mim autorizar a ter liberdade dentro da aldeia, tomar banho. Falei assim, não, vocês podem ficar tranquilos aí, normalmente que nem nós mesmos, se a gente vai e quiser, a gente quer, vocês podem ir caçar com a gente, pescar, pode tomar banho, né? Tranquilo. E aí a gente fica chateado com essas informações que chegam para os jornais, que a gente está maltratando essas pessoas, né? Pelo contrário, né? Só eram bem tratados, como eles mesmo falavam. O diretor de Relações Institucionais da Norte Energia considerou exagerada a decisão de manter os funcionários da construtora na aldeia e garantiu que a empresa está fazendo sua parte nas condicionantes indígenas. Tudo que está acordado está sendo desenvolvido. Os projetos, as estradas vão ser construídas dentro daquilo que foi acordado, dentro do cronograma acordado. Portanto, não vejo absolutamente, não vi nenhuma razão para a atitude extrema que foi adotada pelos indígenas em relação aos nossos três técnicos. Ele também disse que a construtora não enviará mais seus funcionários às aldeias do Xingu para discutir as condicionantes. Nós não iremos mais apresentar porque nós não temos mais segurança para o nosso pessoal. Mas o Ministério Público Federal contestou a informação e disse que a empresa é obrigada a se deslocar para as aldeias para realizar as oitivas indígenas. Não existe nenhuma possibilidade de uma oitiva real fora da comunidade. Inclusive, trazê-los para cá não é tão simples. Não significa simplesmente trazer, deslocar. Significa tirá-los do seu ambiente em que eles estão acostumados. Então, a posição do Ministério Público é justamente de que essas reuniões têm que ser feitas nas aldeias. Após o fim da reunião, que durou mais de cinco horas, as lideranças e os representantes da Norte Energia assinaram um documento que firmou o compromisso da empresa em executar as condicionantes nas aldeias. E o Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA e a FUNAI providências para garantir navegação no rio Xingu. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA e a FUNAI a tomada de providências urgentes para garantir a navegabilidade de pequenas embarcações na área onde está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte e Altamira, no Pará. Para falar sobre estas recomendações, eu converso agora com o Procurador da República, o Biratã Cazeta. Procurador, quais foram as recomendações do Ministério Público? Bom, o IBAMA tem a obrigação de checar a proposta feita pela Norte Energia para ver se ela garante efetivamente o trânsito de embarcações como é hoje feito. Hoje, as comunidades dependem exclusivamente da navegação para chegar a Altamira e Vitória do Xingu. Com a criação dos obstáculos a partir de Belo Monte, é necessário que esse mecanismo seja eficaz. Eficaz significa garantir segurança, garantir navegação 24 horas por dia e garantir que os impactos não sejam de tal ordem que impeçam a navegação. Vamos supor que o mecanismo de transposição aumente a navegação em duas, três horas. Isso significa inviabilizar aquele trânsito. Então, o que nós recomendamos ao IBAMA é que fosse visto, do ponto de vista técnico, toda a visão do usuário, se ele vai ter segurança e se ele vai ter uma boa forma de acessar. E que também, uma vez feita essa análise, isso fosse comunicado à FUNAI, para que a FUNAI possa fazer um diálogo com as comunidades, que elas entendam efetivamente qual é o mecanismo de transposição e que haja uma autorização das comunidades, demonstrando que conhecem como vai funcionar. Agora, procurador, a partir de que momento o Ministério Público viu a necessidade de fazer essas recomendações? Bom, nós estamos acompanhando esse processo de Belo Monte desde o início. Uma das condicionantes da obra era que a navegação fosse garantida durante todo o período. E sentimos que a proposta inicial, que era uma proposta transitória, provisória de transposição, foi abandonada. A Norte Energia anunciou que havia abandonado por questão de segurança e passou para uma segunda fase, que seria a definitiva. Nesse momento, nós começamos a sentir que as comunidades estavam muito sem informações. Na reunião que houve na semana passada, que seria a primeira, o que se notou é que o diálogo dos engenheiros era um diálogo muito técnico. Era uma informação técnica que aquele usuário que está na ponta da linha não conseguia entender o que implicava aquilo. Então, o nosso pedido foi para que, além de ter toda essa análise técnica, essa análise seja traduzida de forma simples para aquele que vai efetivamente utilizar. Então, as reuniões, a primeira das reuniões, na semana passada, demonstrou que a forma como isso ia ser conduzido não era eficaz. Elas não estavam conseguindo haver um diálogo entre a comunidade e a Norte Energia. Agora, procurador, a partir desse momento, o que é que o Ministério Público vai estar fazendo? Bom, nós recomendamos ao IBAMA, à FUNAI, que toda essa análise fosse feita e que nessa análise se considerasse a necessidade de informar a comunidade, informar de uma maneira que eles efetivamente tivessem condições de compreender e esperamos que a licença que está valendo, o IBAMA obrigue efetivamente que a Norte Energia adote essas medidas. Então, nós vamos acompanhar, esse é um processo que não é tão rápido, mas se houver alguma concessão de autorização, sem que a comunidade tenha sido ouvida e tenha concordado, nós provavelmente vamos impugnar essa concessão de autorizações. Corador, obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi divulgado o informe epidemiológico sobre a situação da dengue no estado do Pará. Até agora, foram confirmados mais de 9.100 casos da doença. Os municípios com maior número de casos notificados são Belém, Parauapebas, Marabá, Altamira e Santarém. Até o momento, houve três óbitos por dengue no Pará. Um em Parauapebas, outro em Altamira e um em Ananindeua. O Departamento de Controle de Endemias da CESPA está alertando a população sobre os cuidados necessários a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Durante os finais de semana de julho, técnicos de saúde percorreram os balneários mais procurados pelos veranistas para orientá-los sobre a importância da prevenção da doença. O mês de agosto começará mais caro para a população belemense, que depende do transporte coletivo. O prefeito de Belém do Seu Mar Costa sancionou o novo valor da tarifa de ônibus, que agora passará a custar R$ 2,20. O novo valor começa a valer a partir de amanhã, quando será publicado no Diário Oficial do Município. O reajuste vai se estender também aos transportes hidroviário e seletivo, realizado em Belém por micro-ônibus. A tarifa do transporte coletivo hidroviário do trajeto Belém-Cutijuba-Cutijuba a Belém também ficará em R$ 2,20. E a tarifa do micro-ônibus urbano fica em R$ 3,60. Basta que tenha um vento e o céu se enche de papagaios, rabiolas e pipas. Mas essa brincadeira se torna muito perigosa quando as pessoas usam linhas com cerol, o que pode causar acidentes graves e até fatais. Começa a ventar e pronto, o céu se enche de papagaios. Uma brincadeira divertida, mas que muitas vezes torna-se perigosa. O problema é que mesmo com muito alerta, tem gente que continua usando cerol. Um material cortante feito de cola, vidro e restos de materiais que conduzem eletricidade. A linha com cerol pode causar as mesmas lesões que uma lâmina afiada. Os ferimentos, na maioria dos casos, são profundos e podem matar. Acidentes com cerol acontecem principalmente com motociclistas. Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Motociclistas, de cada 100 acidentes envolvendo linhas com cerol, 25% são fatais e 50% são graves ou gravíssimos. Mas a pequena Maria Eduarda não precisou estar em uma moto para se machucar. Foi no dia 27 do 6, por volta das 15h30, aqui próximo à minha casa, íamos, eu, ela e a minha mãe, e aí de repente eu senti algo passar pela minha perna e quando eu parei, olhei para trás, tinha dois garotos puxando a linha, né? Aí eu fiquei parada gritando, com medo de me cortar e depois só ouvi o grito da Maria Eduarda, né? Quando eu olhei, que eu levantei, já vi o sangue escorrendo. Aí as pessoas começaram a ver e aí também começaram a parar, parar, para ele parar, foi que ele parou. Aí quando eu levantei a Maria Eduarda, a sensação que eu tinha era que o pé da minha filha ia sair. A linha com cerol quase corta todo o tendão de Maria Eduarda. E a menina de apenas 3 anos passou por uma cirurgia de mais de 2 horas. Foi uma lesão profunda. Teve que fazer todo um trabalho, tanto por dentro quanto por fora. Aí durou muito, muito tempo mesmo. O acidente aconteceu no início das férias. Agora a preocupação é com a volta às aulas. A maior preocupação é a questão do movimento de andar mesmo, né? Porque ela é uma criança e aí vai ter que ser, acho que no início, bem monitorada. Porque é para ter esse cuidado mesmo do andar, do correr. Servidores federais realizaram nesta manhã uma manifestação na rodovia BR-316 com o objetivo de pressionar o governo a negociar com os trabalhadores que estão em greve há 41 dias. A categoria rejeitou a proposta do governo federal e decidiu manter a paralisação. Servidores da Universidade Federal do Pará se uniram aos funcionários federais de diversos órgãos que estão em greve para participar da manifestação. O ponto de concentração foi o quilômetro 17, em Marituba. Os manifestantes bloquearam a passagem de veículos na rodovia no sentido Belém-Ananindeua, causando um grande congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal negociou a liberação da pista. Você acompanha ainda nesta edição, rico em valor energético, açaí é marca do cardápio regional. Trotes atrasam e atrapalham os serviços essenciais de segurança. E projeto do Teatro Cuíra apresenta espetáculos de grupos de Belém. O grupo Cuíra prorrogou o prazo de inscrição para o edital do projeto Pauta Mínima, que vai abrir o espaço do teatro para apresentações de espetáculos de diversos grupos de Belém. Os sete grupos selecionados, a partir dos critérios do edital, terão uma semana para o espetáculo. De segunda a quarta, poderão ensaiar e produzir as apresentações, que acontecerão de quinta a domingo, a partir do mês de outubro até o mês de dezembro deste ano. É dar oportunidade a grupos de Belém a apresentarem seus espetáculos dentro do teatro. Muitos grupos de Belém não têm essa oportunidade e muitas das vezes não conseguem pautas aos teatros públicos. E o nosso objetivo é dar essa oportunidade, é democratizar. O edital é apoiado pela Fundação Nacional de Artes, a Funarte, e prevê para o grupo o apoio de equipe técnica, iluminação, som, confecção de 300 foldres, cartazes, um banner do espetáculo, assessoria de imprensa, um valor em dinheiro para custos extras e mais 50% da bilheteria. O grupo Cuir existe desde 1982. Este espaço foi criado em 2006. Mas o prédio é centenário. Construído em 1905, aqui já foi de açougue a estacionamento. Além de democratizar a arte de representar, o teatro em pleno centro histórico de Belém traz de volta ao entorno o ar artístico das décadas passadas. O principal critério de inscrição ao pauta mínima é a comprovação de que o espetáculo proposto já tenha sido apresentado em outros espaços. Por isso, o formulário preenchido deve ser anexado a resumo do espetáculo, resumo do grupo, mais vídeos ou fotos, além de reportagens ou materiais de divulgação. A comissão julgadora é composta por membros da direção do grupo Cuira e outros atores convidados. O nosso critério, primeiro, é a parte técnica. É verificar se dentro do envelope estão todos os documentos que solicitamos. O segundo é analisar o espetáculo na íntegra. Se foi bem aceito com o público, se foi a temática também, entre outros. E as inscrições seguem até o dia 16 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, no próprio Teatro, que fica na esquina da rua 1º de Março, com a Riachuelo, no bairro da Campina. O site para fazer o download do formulário é www.cuira.com.br. O número de eleitores aptos a votar em todo o país nas eleições de 2012 cresceu 6% em relação às eleições municipais de 2008. Porém, o total de jovens de 16 e 17 anos que pode votar na eleição municipal deste ano é menor do que a de 2008, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O voto para jovens nessa faixa etária não é obrigatório no Brasil. As eleições deste ano terão um total de 138.544.348 eleitores aptos a votar. E as mulheres representam quase 52% dos eleitores brasileiros. E ainda sobre eleições, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 31,89% dos eleitores brasileiros não têm ensino fundamental completo. Na região norte, dos 10,6 milhões de eleitores, 35,16% declararam não ter completado o ensino fundamental. E entre os sete estados da região, o Pará registra o maior número do eleitorado com ensino fundamental incompleto. São 37,38%. O ensino médio incompleto também está entre os maiores percentuais de grau de instrução. O estado do Amapá tem o maior número de eleitores com nível médio incompleto. E 17,81% correspondem ao total dos eleitores da região norte que não concluíram o ensino superior. Os órgãos de segurança pública do Pará que recebem ligações com denúncias de crimes enfrentam o desafio diário de lidar com os trotes que atrasam e atrapalham serviços essenciais criados para proteger e auxiliar a população. No Centro Integrado de Operações, CIOPE, quase 35% das chamadas atendidas são falsas. No diz que denúncia, essa proporção ainda é bem maior. Ultrapassa os 50%. As brincadeiras de mau gosto custam caro ao governo do estado e prejudicam quem realmente precisa ser atendido. Enquanto alguém brinca gerando ocorrência que não existe, existe um cidadão de bem que precisa do atendimento público de urgência e emergência que deixa de ser atendido naquele momento. O CIOPE é a principal porta de entrada dos chamados de urgência e emergência da região metropolitana de Belém. 14 voluntários são responsáveis pelo atendimento ao público que busca por socorro em situação de crise. Só no último mês de junho foram cerca de 110 mil trotes, num total de mais de 370 mil chamados. Temos dois crimes tipificados no Código Penal. O 340, que é a falsa comunicação de crime ou contravenção, ou o 265, que é você obstruir, você atrapalhar, digamos assim, o serviço de utilidade pública. O atendimento à população acontece durante as 24 horas. São passados todos os tipos de trotes. Nós temos todos os tipos de trotes. Temos desde as palavras mais obscenas, faladas à noite para o atendente, até, na sua maioria, diga-se de passagem, crianças à porta de escola, em que você ouve a criança falando e uma série de outros meninos atrás rindo. De fácil identificação e, logo a seguir, é feita a classificação e a chamada sai da nossa fila de espera. O número 190 existe há 14 anos e foi escolhido depois de uma pesquisa, onde se descobriu que o 190 era mais fácil de ser gravado na memória. Descobriu-se, através dessa pesquisa, que o número mais afeto à sociedade em caso de urgência e emergência era o 190. Foi implantado um software de gerenciamento de atendimento e despacho de ocorrência, em que as chamadas 193, 199, 911, 112, migram hoje para o 190. Então é indiferente para os solicitantes esse tipo de chamada. Cada região do país tem as suas frutas típicas. Muitas delas contêm propriedades que ajudam no funcionamento do corpo, como antioxidantes e vitaminas. Aqui no Pará, o açaí se destaca cada vez mais. O açaí possui valor energético duas vezes superior ao leite, por ser rico em lipídios. A fruta também possui alta taxa de vitamina E. O alimento favorece a saúde, principalmente das pessoas com anemia, pois também contém ferro. Para potencializar ainda mais a absorção deste nutriente, pode-se acrescentar frutas cítricas. Para o paraense, não tem jeito na hora do almoço. Feijão, macarrão, salada, carne assada, farofa. Um cardápio variado. Mas nada se compara ao peixe frito e o tradicional açaí. Estamos no Velho Peso, local preferido de maioria dos belemenses, para degustar esse prato que só de ver, já dá água na boca. Nem os turistas resistem ao sabor da fruta de origem amazônica, de cor exótica e de aparência que desperta a fome. Provou o açaí e gostou? Eu gostei. Eu provei açaí no Acá, mas no Brasil inteiro. Desde que cheguei, agora eu estou aproveitando para comer açaí. São várias barracas que oferecem peixe frito na hora, acompanhado pelo açaí ou ouro preto, como é conhecido também. Dona Nil diz, é a mãe de Carol, que por sua vez é a mãe do pequeno João, de apenas 11 meses. O que os três têm em comum, além do parentesco, todos tomam açaí. Quando eu venho para cá, eu costumo almoçar aqui no Beiro Peso. Você está passando costume para o neto? Com certeza, já. Minha netinha já também costuma almoçar com a gente, açaí. Ai, muito legal. Meu filho já toma, já dei para o meu filho. Com seis meses ele já tomou açaí. A grande quantidade de antocioninas contidas no açaí, transforma em um importante alimento no combate aos radicais livres. Moléculas tóxicas ao organismo, favorecendo a circulação sanguínea e combatendo o colesterol. Na tabela nutricional do açaí, para cada 100 gramas, ingerimos... Energia, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras, cálcio, fósforo, ferro, retinol, vitamina B1, vitamina B2 e vitamina C. Seu lorival trabalha há 25 anos aqui nesta barraca do Beiro Peso, vendendo açaí com outros alimentos. E diz que a freguesia é fiel. As pessoas que vêm aqui no Beiro Peso, tradição em tomar um peixe com açaí aqui. Uma venda certa. É, uma venda já, com certeza, já concreta. Para os que estão em regime, atenção, pois devido ao açaí ser rico em carboidratos, ele deve ser consumido de forma moderada. Com um sabor bem peculiar e incomparável, a fruta pode ser consumida de diversas maneiras e chega a ser disputada entre muitos consumidores. Aqui é toda hora assim, só o peixe com açaí direto. Como já dizia a letra da música de nosso eterno Pinduca. Chegou no Pará, parou, tomou açaí, meu amigo, aí que ficou mesmo. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Não comece a agitação. O Beiro perdeu uma parada. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho